Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais uma review aqui no canal, desta vez é a review de Sekiro, Shadows Die Twice. Jogo dos mesmos criadores de Dark Souls que tem muitas mecânicas parecidas, mas com um gameplay bem diferente do habitual da franquia. Jogo que venceu o GOT de 2019 como o melhor jogo e que eu zerei aqui no canal com vocês. Sempre antes de começar a review explicar como funcionam as notas de 0 a 4, o jogo é considerado ruim, de 4 a 7 o jogo é médio, de 7 a 9 o jogo é bom e de 9 a 10 o jogo é excelente. Isso é a nota final do jogo somando 3 aspectos muito importantes que eu divido aqui que são gameplay, aspectos técnicos e história. Cada um vale 10 pontos, daí você divide por 3 e dá a nota final. Vamos começar pela gameplay, eu acho a gameplay desse jogo fenomenal, é uma das melhores gameplays da história dos videogames com toda certeza. Ela é fluida demais, a precisão dos botões é sensacional, principalmente quando você tem um FPS mais alto, se você jogar esse jogo a 30 FPS talvez não seja tão bom assim como jogar ele a 60. O combate é extremamente variado, você pode fazer diversas builds entre aspas, porque não tem equipamentos nesse jogo, você não é um RPG estilo outro jogo Souls, então você não tem outras espadas, outras armaduras, então suas builds são builds de golpes, você pode mudar os seus golpes. São 4 linhas evolutivas de golpes, você pode usar golpes especiais, golpes secundários que são permanentes, o que deixa uma variação legal para quem quiser explorar isso. O sistema de parry é fantástico, como ele funciona, ele é muito bonito, a gameplay desse jogo é muito bonita, é muito fluida, é linda. Quando você vê algumas batalhas contra chefes, você está jogando bem, é simplesmente sensacional, se você sente ali, sendo um ninja lutando contra outro ninja, é muito bom. O sistema de progressão é bem simples, as árvores de habilidades não tem nada demais, questão de ataque, você cada vez que você derrota um chefe principal, você consegue melhorar o seu ataque. Beleza, e chefes secundários, cada vez que você derrota 4, você consegue melhorar a sua vida, bem simples, funciona, mas não tem nada de especial. O pulo e o parkour são às vezes bugados, principalmente o parkour, às vezes ele dá uma travada, a mira não pega para você jogar o gancho, é meio ruimzinho, eu não gosto muito dessa parte não. Os chefes são fantásticos, tem várias variações, você consegue derrotar ele com várias formas, tem uma coisa muito importante nesse jogo que são as ferramentas prostéticas, que é um braço mecânico que você usa e tem várias ferramentas, você consegue usar até 3 ao mesmo tempo. Daí tem lança, shuriken, duto de fogo, daí cada um serve para um chefe diferente, você consegue usar várias variações, o que também é bem interessante e funciona muito bem, apesar do meu estilo de gameplay ser meio travado e eu não usar muito elas. Aconselho dar uma procurada em vídeos da internet, derrotando chefes sem tomar dano e os negócios assim, que tem um maluco absurdo jogando esse jogo que você vê, que é um negócio realmente lindo de assistir. A variação de inimigos comuns é ok, não tem nada demais, tem bastante inimigos simples, os guerreirinhos normal tem bastante durante o jogo, não tem uma grande variação de inimigos comuns não, o que é um ponto até que baixo do jogo. O sistema de ressurreição funciona, principalmente por causa da mecânica de terror, que é uma mecânica que quando a tua barrinha de terror enche você morre imediatamente, você tendo o poder de ressuscitar, você pode ressuscitar uma vez, daí você tem que dar um golpe mortal para conseguir ressuscitar de novo. Funciona, não fica roubado, juntamente com o sistema de cura que eu acho ok. Acho que tem um número legal ali de curas, que são as cabaças curativas, funciona bem, juntamente com o sistema de ressurreição. Com toda certeza é uma das gameplays mais divertidas e ao mesmo tempo desafiadoras de um jogo já feito, por isso que a nota dele vai ser bem alta, nota 9.5, ponto alto desse jogo com toda certeza é a gameplay. Vamos para os aspectos técnicos do jogo, aspectos técnicos são divididos em 5, gráficos, dublagem, FPS, bugs e level design, cada um valendo 2 pontinhos. O gráfico tem um estilo diferente, ele não é bem realista, mas também não é bem de videogame, não sei como vou dizer, não realista, sei lá. É uma mescla entre os dois, tem alguns lugares que são lindos e tem outros que são umas texturas bem porcaria. A grama do jogo é bem ruimzinha, as flores são bonitas, mas a grama em si é meio feia, o chão é horroroso, tem algumas paredes também. Então ele é um alto e baixo de gráficos, tem uns lugares muito bonitos e por isso que vai ficar nota 1.2, e não nota 1, que seria a média ali, vai ficar 1.2 por causa da área final do jogo que é lindíssima. A dublagem, tanto em inglês quanto em japonês, infelizmente eu não tenho dublagem em português, é sensacional, a dublagem em inglês e em japonês, nota 2. FPS, o jogo roda liso, a 60 FPS, eu joguei no Playstation 5 e no Playstation 4 também, mas a série no canal foi feita no Playstation 5, nota 2 para os FPS. Bugs, eu não tive, então nota 2 também. Level design, o level design desse jogo é bom, mas também tem uma coisinha só que me incomoda, tem áreas sensacionais como a última área do jogo que é linda, a área dos macacos também é sensacional, tem a área principal do castelo que é bem, não tem nada demais, mas é ok, é bem feita, mas as áreas secundárias realmente chamam a atenção daquele universo, o templo, o sempo, o templo de lapidado, a área dos macacos e a área final também são sensacionais. E também a propriedade irata que ela muda durante o tempo também é bem legal, ou seja, a ambientação desse jogo é muito boa. Meu único probleminha é realmente com a quantidade de ídolos, que são como se fossem as fogueiras para você descansar, tem horas que você derrota um chefe e tem um ídolo, daí você anda quase nada e tem outro ídolo, daí você anda mais um pouco e tem outro ídolo, tirar uns pontinhos por causa disso, por isso nota 1.8 para o level design. Também os itens que ficam no cenário também são bem espalhados, são bem colocados para você explorar e tals. Nota 9 para os aspectos técnicos deste jogo. Vamos para a história, história dividida em 4. Personagens, enredo, missões secundárias e universo, cada um valendo 2.5. Personagens, os principais são muito bons, destaque para o nosso querido Coruja, que é sensacional. Os outros são bons, Ixin, a história deles é bem construída, tem sempre um mistério por trás do Genichiro, do Kuro, da mulherzinha agora que eu esqueci o nome. Mas já os personagens secundárias são totalmente descartáveis, todos eles, não tem nenhum marcante personagem secundário. Então você simplesmente deixa eles de lado, não tem história nenhuma de interessante. Já os personagens principais são muito bons e são realmente muito bons, por isso que eu noto que vai ser 2 e não 1 ou 1.5. Vai ser 2 por causa dos personagens principais, são muito bons mesmo. Enredo. O enredo é bem simples, você tem um mestre, você é um shinobi que tem que defender o seu mestre. Mas durante a sua jornada você descobre um trilhão de coisas, tem trocentas reviravoltas, principalmente no final mais complexo do jogo. Você fica realmente embasbacado, você tem traições e coisa e tal, e você descobre quem é o chefão de verdade, e daí o escultor vira um negócio lá. Não tem spoiler, não se preocupem, mas é sensacional esse reviravoltas da trama. Acho muito bom. Nota 2.5 para a história, acho sensacional a história, aconselho. Verem, talvez eu traga aqui um vídeo no canal falando sobre a história desse Kido, que é maravilhosa. Missões secundárias não tem nada de mais, nenhuma marcante. Talvez a do cara do apito, que ele fica escutando o apito, que daí ele tem a mulher lá que fica chamando ele, a mulher tá perdida e por aí vai, mas é a única que pode ser boa, por isso que a nota vai ser 0.5, porque de resto, esquecíveis. O universo, o universo é sensacional, tem a questão da linhagem do dragão, que é foda, os shinobis são muito bem desenvolvidos, os shuras, o medo que eles têm de alguém virar um shura, também é sensacional. Os inimigos, os chefes, tem uma história por trás, a maioria deles. Tem os acontecimentos de eras anteriores, de como era o mundo antes da linhagem do dragão cagar tudo, é simplesmente sensacional como esse universo é bem construído. É o jogo mais falado da franquia, tem muito diálogo, então acaba que você não tem que ficar muito procurando informação nos itens, você consegue mais informações com os personagens mesmo, então isso é bom, ajuda demais a engrandecer o universo, nota 2.5 para o universo. Nota final da história, 7.5. Antes de terminar o nosso vídeo, vou pedindo para que você, se não viu a nossa série de Sekiro, vai deixar um cardzinho aí para você assistir a série de Sekiro. Amanhã sai o vídeo derrotando o chefe mais difícil do jogo, que ele é um chefe opcional, então amanhã sai esse vídeo. Nota final do jogo é 8.7, esse jogo é sensacional, foi muito perto do maravilhoso, do incrível, do orástico, muito perto, faltou 0.3 pontos para chegar nisso, é muito bom, nota 8.7, merecido o GOT de 2019, esse jogo é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, se concordam, deixe seu like, se discordam, deixe o dislike, comenta o porquê, se inscrevam no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, me sigam no Twitch, na Thundercline18, me sigam no Instagram, aqui está na descrição, entre o nosso clube do Discord, ligando na descrição, se quiser ajudar o canal, vire membro, e até a próxima, valeu, fui!